Um parasita alienígena chega à Terra e acaba infectando um ex-jornalista, que começa a desenvolver superpoderes e um apetite insaciável por carne em decomposição, enquanto seus órgãos internos são lentamente devorados pela criatura. Uma nave que estava fora da Terra, conduzindo pesquisas com formas de vida extraterrestres conhecidas como simbiontes, sofre algum tipo de falha de segurança e acaba entrando em órbita a toda velocidade, colidindo com o solo com uma força tão absurda que mata os cientistas e liberta uma das criaturas alienígenas. Quando a equipe de resgate chega ao local do acidente, encontram um dos astronautas ainda vivo e o levam imediatamente para o hospital. No entanto, o corpo desse homem havia sido invadido pelo simbionte que escapou e, no meio da viagem, ele acorda completamente insano e começa a atacar os socorristas, parasitando o corpo de um dos membros da equipe. Alguns meses após o acidente, Ed Brock, um repórter investigativo bastante famoso, é enviado por seu chefe para fazer uma entrevista exclusiva com Carlton Drake, o dono da Life Foundation, a empresa de exploração espacial responsável pelo foguete que caiu com os simbiontes. O objetivo da emissora é elogiar o empresário para tentar melhorar sua imagem, mas Ed se recusa a fazer isso. Durante a noite, o repórter aproveita o sono de sua noiva, Annie, e começa a buscar arquivos confidenciais envolvendo Drake e a Life Foundation. Annie é advogada, e como o escritório dela trabalha para o bilionário, ela tem dezenas de arquivos confidenciais sobre o acidente e as pesquisas conduzidas pela empresa. Depois de passar a madrugada investigando os casos, Ed vai para a entrevista, e em vez de falar sobre os foguetes, como seu chefe ordenou, ele começa a acusar Drake de conduzir suas pesquisas em humanos. Após a sessão de acusações, o bilionário expulsa do prédio e usa sua influência para tirar os empregos tanto de Ed quanto de Annie. Indignada por ter sua vida arruinada pelo noivo, Annie decide cancelar o casamento e se separar. Na Life Foundation, após meses fazendo testes com simbiontes em animais, Drake descobre que as criaturas alienígenas funcionam como um doador de órgãos, onde parasita e hospedeiro precisam ser compatíveis para ambos viverem bem. Com essa descoberta, o bilionário finalmente decide começar testes em humanos para alcançar a simbiose. Ele então convence um homem sem teto a se voluntariar e o leva para o laboratório para ser o primeiro cobaia. No entanto, como era de se esperar, o experimento dá errado, e o homem acaba sendo devorado de dentro para fora de forma extremamente dolorosa pelo simbionte, perdendo a vida. Mas Drake simplesmente pede que tragam o próximo cobaia. Vendo outro ser humano sendo eliminado de maneira tão fria e sabendo que mais e mais pessoas perderão suas vidas como cobaias, a cientista Dora decide procurar Ed e contar a ele todos os planos e experimentos em pessoa sem teto que Drake já realizou. No entanto, o ex-reporter se recusa a ajudá-la a reunir as evidências por medo de ter sua vida arruinada novamente. Após a visita de Dora, Ed vai ao apartamento de Annie e descobre que ela está em outro relacionamento com Dan, um cirurgião médico. Cansado de estar nesse limbo de fracasso, Ed muda de ideia e decide ligar para Doris. Após se infiltrar no prédio, Ed vai para o laboratório, enquanto o cientista distrai os seguranças no centro de estudos. O ex-reporter começa a tirar várias fotografias da pesquisa com simbiontes nas pessoas enjauladas, até que uma das cobaias de Drake reconhece Ed e começa a implorar por ajuda. Tentando ajudá-la, o homem pega um extintor de incêndio e quebra o vidro de contenção, fazendo o alarme disparar. Mas, assim que ele consegue libertá-la, o simbionte dentro dela enlouquece com a frequência do som e faz com que a mulher o ataque, transferindo o parasita para o corpo do repórter e deixando a mulher sem teto, sem vida. Sem entender direito o que aconteceu, Ed começa a fugir enquanto é perseguido pelos seguranças. Durante a fuga, ele percebe que está muito mais forte e ágil do que o normal, conseguindo escapar com extrema facilidade ao escalar uma árvore muito alta em questão de segundos. Ao chegar em seu apartamento, Ed começa a sentir uma fome extrema e até come um pedaço de frango podre que estava na lata de lixo. Depois da refeição bizarra, Ed vai até Ann, que está em um restaurante com Dan, e tenta mostrar a ela suas evidências, mas o simbionte começa a tomar conta de seu corpo, fazendo-o agir como um completo lunático. Percebendo que Ed está totalmente fora de controle, Dan chama uma ambulância e o leva para seu hospital para fazer uma ressonância magnética, MRI, mas durante o exame ele começa a convulsionar violentamente, forçando o médico a desligar a máquina. Acontece que, além do fogo, ondas de alta frequência são mortais para os simbiontes, e se Dan não tivesse interrompido o exame, provavelmente Ed e o parasita teriam sido eliminados. Na instalação da Fundação Vida, Drake descobre sobre a invasão e ordena que sua equipe de segurança investigue o que aconteceu, mas não demora muito para os seguranças descobrirem o envolvimento de Doris. Ao saber da traição de sua funcionária, Drake se encontra com ela e pergunta quem foi que pegou o simbionte, mas a cientista se recusa a dizer. O empresário então muda sua abordagem, tentando manipulá-la ao usar o argumento de que o novo hospedeiro será consumido vivo pelo parasita se eles não intervirem, e Doris cai no discurso barato, contando a ele que quem está com o simbionte é Ed. Com a informação que queria, Drake solta um dos parasitas, que consome os órgãos da cientista lentamente e dolorosamente, tirando sua vida. Com a informação em mãos, o bilionário ordena que seus homens vão até a casa de Ed para capturá-lo, mas o simbionte não pretende se render e começa a atacar os soldados, derrubando todos com extrema facilidade. Conforme mais homens chegam, Ed corre para sua motocicleta e começa a fugir, enquanto ataca seus perseguidores com os poderes do simbionte. Mas o homem insano fica confiante demais, e em um momento de descuido, é atingido por um dos carros, que o derruba da moto e causa fraturas múltiplas em todo o corpo, deixando totalmente imóvel. Com os ossos praticamente destruídos, Ed é pego por um dos homens de Drake, mas o simbionte cura todas as fraturas do homem e toma controle de seu corpo, transformando-o em um alienígena extremamente grotesco, que começa a lamber o rosto do homem e devora a cabeça de um dos militares como se fosse um simples café da manhã. Assim que a polícia chega, o simbionte começa a correr e pula no mar, escapando para o meio do oceano, onde ele se apresenta como Venom. Depois de explicar o que ele é, o simbionte conta a Ed que Drake construiu outro foguete e que desta vez seu plano é trazer todos os milhões de simbiontes que existem para a Terra para usarem seus experimentos em humanos. Mas Venom diz que, se Drake fizer isso, os outros de sua espécie não serão subordinados a Drake e devorarão o planeta inteiro até não restar mais nada. Antes de ir ao foguete, Ed passa em seu antigo trabalho e escala o prédio como um homem-aranha até chegar ao escritório de seu ex-chefe. Ele então deixa seu celular com todas as fotos que tirou no laboratório, provando todas as acusações que ele fez e que causaram sua demissão. Quando Ed desce do prédio, é cercado por agentes especiais que começam a disparar projéteis de gás, mas Venom assume controle e consegue eliminar cada um dos militares. No entanto, quando estava prestes a devorar a cabeça do último homem, Annie aparece assustada e força Ed a voltar à sua forma original, impedindo de fazer sua refeição. Ela então diz ao repórter que Dan quer realizar mais alguns exames e o leva ao hospital. Enquanto tudo isso acontecia, o outro simbionte que conseguiu escapar durante o acidente estava parasitando vários corpos até descobrir os planos de Drake, usando uma menina como hospedeira para levá-lo até o empresário, assim possuindo seu corpo. No hospital, Dan conta a Ed que Venom está lentamente consumindo seus órgãos enquanto está dentro dele, mas o simbionte não fica nada contente em ter seu segredo revelado e fica tão furioso que ataca o médico. Annie aproveita sua fraqueza contra ondas de alta frequência e consegue tirar o alienígena do corpo de Ed e trancá-lo em uma sala, mas Venom consegue escapar pela tubulação de ar e parasitar o corpo de um pobre cachorro. Sem imaginar que o simbionte conseguiu escapar, Ed decide ir para casa, mas é capturado ainda no elevador do hospital e levado à sede da fundação vida pelos homens de Drake. Venom então vai até Annie com seu hospedeiro canino e possui o corpo da mulher. No escritório de Drake, Riot toma o controle e ameaça Ed para obter a localização de Venom, mas como o repórter não sabe onde ele está, o empresário decide simplesmente descartá-lo e ordena que seus homens o levem para o meio da floresta para executá-lo. No entanto, Venom emerge das árvores, possuindo o corpo de Annie, e salva o repórter devorando a cabeça dos militares. Após retornar para Ed, o simbionte assume sua forma original e começa a correr em direção ao foguete para destruí-lo. Na sala de operações, Drake inicia a contagem regressiva para o lançamento do foguete, mas ao perceber que um de seus funcionários quer abortar a missão, ele assume a forma de Riot e joga o cientista contra a parede, empalando seu corpo e gerando um caos generalizado no local. Com seu plano em andamento, Riot começa a correr em direção ao foguete, mas é interrompido por Venom, que o desafia para uma batalha e o dá um empate, mas o vilão consegue se livrar facilmente ao fazer espinhos aparecerem em suas costas. À medida que a luta avança, Venom recebe muitos golpes e é completamente superado, separado de Ed e deixado totalmente indefeso. Nesse momento, Riot consegue absorvê-los e corre em direção ao foguete, mas Annie consegue entrar na sala de lançamento e ativa uma onda de frequência tão alta que separa os simbiontes dos humanos na plataforma. Ed consegue derrubar Drake com um único soco e jogá-lo no mar com um chute. No entanto, Riot consegue se fundir novamente ao corpo do empresário e crava uma estaca no torso do repórter, que fica agonizando no chão enquanto ele entra no foguete. Quando Ed está quase completamente sem vida, Venom finalmente o alcança e possui seu corpo, curando seus ferimentos no último segundo. Ele então escala o foguete, que já estava saindo da terra, e usa a lâmina que estava em seu peito para destruir a nave, causando uma enorme bola de fogo que carboniza Drake e Riot juntos. Mas as chamas também atingem Venom, que quase perde sua vida, transformando-se em um paraquedas para salvar Ed. Esse foi o resumo do primeiro filme de Venom Amanhã, já sai o resumo do segundo filme, então já se inscreve e ativa a notificação para não perder.